Ok, então essa questão aqui, a questão de equação exponencial, ele está querendo que a solução, quer saber se a solução é primo, se é múltiplo de 3, divisivo por 4, múltiplo de 5, divisivo por 7. Então a gente vai fazer assim essa expressão, 2 elevado a x, 2 elevado a x menos 1. Isso aqui pode ser tranquilamente escrito assim, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. Não vou escrever 1 aqui, porque é uma divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtraem seus expoentes, aqui é como se fosse 1. Aqui é 2 elevado a x mais 2, é como se eu escrevesse 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, produto de potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes, tá? Tudo isso igual a menos 56. Bom, dá para eu agora, observe que aqui é como se fosse sobre 1 e aqui também é como se fosse sobre 1. Então eu posso calcular o mínimo múltiplo comum que é 2, né? em ambos os membros, olha lá, 2 e 2. 2 divididos por 2 dá 1, vezes 2 elevado a x, 2 elevado a x. 2 divididos por 1 dá 2. 2, cuidado, 2 elevado ao quadrado não é 4? Então 2 vezes 4, 8, vezes 2 elevado a x que lá estava. 2 divididos por 1 dá 2, vezes menos 56, eu vou escrever 2 vezes menos 56, tá? Ah, mas eu quero multiplicar. Ah, não precisa. Você já vai ver por que não precisa, tá? Posso simplificar esse com esse. Vamos ver o que sobrou então aqui, ó. Observe, aqui na frente é como se fosse 1 escrito, né? Então eu tenho 1 vezes 2 elevado a x, menos 8 vezes 2 elevado a x, são iguais. 1 menos 8, isso aqui dá menos 7 que multiplica 2 elevado a x. Tudo isso igual a menos 56 vezes 2, certo? Esse menos 7 está multiplicando, ele passa para outro membro dividindo. Então fica menos 56 vezes 2, divididos por menos 7. Na hora que você divide, observe, menos 56 por menos 7, isso aqui vai dar 8. Então fica 8 vezes 2. Ora, 8 vezes 2, não é mais a coisa que 16? E 16, não é mais a coisa que 2 elevado a 4? Como eu tenho uma equação exponencial, uma única base de cada lado, e elas são iguais, eu posso ignorá-las e igualar os expoentes. Portanto, você tira a conclusão que o x só pode valer 4. Bom, agora você vai pegar e analisar as alternativas, né? Diz assim as alternativas. Observe, a é primo, 4 é primo? Não, não é primo. É múltiplo de 3? Também não. Divisível por 4? Opa, 4 é divisível por 4. Então a única alternativa cabível aqui é a letra C. Beleza? Tranquila essa questão também, né? Valeu, um abraço.